Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. O tempo é muito curto, então preciso ser bastante objetivo. Primeiro, evidentemente, comunicar o meu retorno, que já estava previsto, não foi em função de nenhuma outra emergência. Quando saí, já saí com a passagem de volta comprada e a licença que aqui apresentei já determinava a minha volta para hoje, então não é em função de nenhum outro episódio ocorrido no Rio de Janeiro. Esse tempo fora, que foram duas semanas, foram 15 dias, foram dias fundamentais e eu quero agradecer muito a solidariedade ampla da sociedade, a solidariedade da maioria esmagadora dessa casa, a solidariedade de todo cidadão que entende que está em jogo no Rio de Janeiro e dizer que era fundamental essa saída e agradeço muito, publicamente a Anistia Internacional por ter me convidado. No mês de outubro, foram sete ameaças de morte. Isso significa duas ameaças de morte por semana. Isso, para quem já viveu isso, quem não viveu não tem como imaginar o que significa. Quem já viveu pode imaginar. E dizer, deputados e deputadas, que a saída era muito importante para um mínimo de equilíbrio, porque não se falava mais em outra coisa com duas ameaças por semana. Era fundamental também para dizer que as investigações precisavam ser feitas, porque são sete ameaças em um mês e mais uma no dia da minha viagem, juntando oito ameaças, que não foram investigadas. Lamentavelmente é fato, não foram investigadas. Nós tivemos um episódio há três meses, que é da morte de uma juíza. Essa máfia foi capaz de matar uma juíza. É perfeitamente capaz de matar um parlamentar, qualquer um, aquele que entra no seu caminho. Então, evidente, não poderíamos duvidar da possibilidade de fazerem isso. Se duvidávamos antes, depois do episódio da Patrícia Scioli, não podemos duvidar. O acirramento das denúncias me fez aceitar esse convite da anistia, mas publicizá-lo. Dizer que estava saindo, temporariamente, não se tratava de um exílio, muito menos de um recuo, mas dizer que tem ameaças. As ameaças mostram, claramente, um fortalecimento das milícias, porque se ameaçam o parlamentar depois de matarem uma juíza é porque eles estão fortes, porque crescem, e crescem pelos acordos políticos feitos, lamentavelmente, no Rio de Janeiro. A milícia não interessa só a milícia, interessa muita gente poderosa. Eles crescem, ameaçam a minha vida, e ameaçam a vida de muitas pessoas. O tempo suficiente para reforçar a minha segurança, porque é necessário, e é dever do Estado, garantir a segurança, porque é em função da minha vida pública, que essas ameaças são feitas. e dizer que estou de volta, como planejado, tendo cumprido o que precisava. Dar o mínimo de equilíbrio a quem precisava dar, fazer com que essa denúncia sobre as ameaças se tornassem públicas, para que o governo do Estado tivesse que se posicionar, retomar o tema das milícias como um tema público dos mais importantes, porque nenhum lugar pode ser pacificado com o crescimento de uma máfia. Isso não existe, isso é uma farsa. Para pacificar um lugar, não adianta escolher que tipo e que grupo criminoso você vai enfrentar e deixar outro crescer. Então, isso precisava ser feito. Além de um reajuste mínimo e necessário à minha segurança, que também foi feita nesse período. Então, o objetivo foi cumprido. Eu estou aqui para agradecer a solidariedade, o carinho amplo da sociedade, o entendimento de que o enfrentamento à milícia é dever de todos. E nós vamos insistir, vamos fazer uma grande campanha pública nas ruas, coleta de assinatura para o cumprimento das medidas da CPI. Temos 58 propostas concretas que precisam ser cumpridas. E tem muita coisa para fazer aqui, não poderia ficar mais tempo. Se voltasse em dezembro, nós, deputado Luiz Paulo, não conseguiríamos concluir a nossa CPI do tráfico de armas e munições. Por isso, o retorno tinha que ser em novembro. Vamos concluir essa CPI fundamental do tráfico de armas e munições. Vamos encerrar todo o trabalho que tem que ser feito esse ano. Se voltasse em dezembro, não daria. E quero propor à Comissão de Direitos Humanos que a gente faça uma visita à Rocinha já na segunda-feira. Que eu acho que isso é importante para dizer o seguinte. O mais difícil ainda está por vir. A pacificação não foi dada. A pacificação pode até acontecer. Foi um passo importante? É importante a eliminação do tráfico armado? É. Mas o mais importante está por vir. Porque um lugar pacificado é um lugar que tem que garantir saúde, educação, saneamento básico. e isso não é a força policial que vai garantir na Rocinha. Então é importante. Tiraram os inquilinos de lá. Agora, para garantir a pacificação, o Estado vai ter que ter uma outra relação com aquele território. Isso não está garantido ainda e agora é que começa o nosso trabalho. Obrigado, deputado.